ADG, falando de preço de carro aqui no Panamá, dá uma olhadinha, tem uma locadora aqui, a Dollar, que vende alguns carros aqui também Olha, Mini, 17 mil dólares e 900 Esse Toyota aqui, que eu esqueci o nome dele, 29 mil e 900 dólares Olha aí, o Lexus, 28 mil e 900 E olha só esse aí, um Cayenne, 2006, 22 mil e 900 dólares Uma Toyota SW4, 32 mil e 900 dólares, 2011 E esse BMW aqui, que tá com 38 mil quilômetros, que tá escrito ali, 2009, 39 mil e 900 dólares Beleza? Abraço, galera!